Olá pessoal, aqui é o Alessandro e eu já vim de Anticlima pré-Cabanalesco. No vídeo de hoje eu vou trazer filmes que tiveram cenas famosas gravadas aqui no Brasil. O primeiro e não menos importante é o Incrível Hulk de 2008. O segundo é o Ensaio para a Cegueira, que é baseado no livro de José Saramago, que traz mais uma metáfora sobre essa cegueira humanitária. O filme aborda uma epidemia que vai deixando as pessoas cegas e tudo o que elas veem é um branco. Esse filme teve cenas gravadas em São Paulo, eles tiveram que fechar algumas ruas, deixar o Mário meio que apocalíptico. O terceiro é o queridinho da saga Crepúsculo. Quem não se emocionou com o casamento da Bela e do Erdut? Então, você sabe onde que eles vieram passar a lua de mel? Acertou quem disse Rio de Janeiro. Sim, eles vieram para o Rio, passaram a lua de mel numa ilha lá. E foi lá que a Bela pegou barriga, né gente? Não esquece de deixar seu like e comentar. Vejo vocês na próxima. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho